E esse aqui rapaziada vai ser o barco pirata que eu vou levar pra casa, mano E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês Aqui, mano, no canal do Adorant, é o seguinte, rapaziada Hoje, como vocês viram na thumb, no título desse vídeo A gente tá prestes, mano, a pegar um barco viking, né, mano? Barco pirata E, velho, eu acho que vai dar certo Trouxe a rapaziada mais forte dessa casa aqui pra ajudar Mentira, tô desocupada aqui Rapaziada, vocês vão ver assim que a gente chegar lá, mano Todo mundo aqui vai fazer a força, eu acho que hoje eu tô com uma ideia bravíssima, mano Tomara que dê certo Mano, o que eu tô pensando em fazer, rapaziada? É, pegar o barco, mano, barco pirata Que é lá do outro lado do lago, tá ligado? Tipo, é nesse lago aqui, mas é lá pra lá do lago Gapó Mano, e colocar ele no lago de casa, tá ligado? Que é colocar ele aqui Mano, eu acho que vai dar muito certo essa ideia Vamos ver se o dono vai deixar Porque é uma coisa que alugar o barco viking e andar lá, né? Só que ele vai andar aqui em casa Não vai querer andar também? Não Você vai querer andar, ô, 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 ô Eu não sei andar, mas pode ser, velho Não, não cabe ser não Mas você vai andar dentro do barco, não é fora Não precisa saber andar Rapaziada, vamos lá, vamos ver se dá certo Porque, mano, eu tô com uma ideia bravíssima De colocar esse barco pirata dentro de casa, tá ligado? Se der certo Porque só tudo O bagulho vai ser louco, rapaziada Não, não, vai ser um pirata É, viado, vai ser um caro pirata Vai ser o pirata do caribe Só que não vai ser o pirata do rango Olha o bagulho Hã? Vai trazer o barco nesse carro aqui? Claro, com você carregando É Toma Tem isso nas minhas costas Meu chifre Rapaziada, ó, tá vendo? O lago da nossa casa é aqui E o outro lago é desse lago aqui, tá ligado? Não tem nada por baixo pra passar Sai da minha frente Olha lá, ó É ali É daquele lado Aí Eu tenho que pegar daquele lado ali E jogar pra aquele lado lá Cês entenderam? Cês vão entender Aí, paramos o carro, rapaziada A gangue já tá aqui Vai sim Vai ter que jogar o barco pirata pra dentro do Guinch Mano, o Guinch já tá vindo Liguei ele no caminho Tá colando Mano, tomara que dê certo esse meu plano, mano Bagulho louco Ninguém faz essas coisas, não Esse bagulho é difícil O vídeo que não dá trabalho, rapaziada Cês tem que dar valor Porque, olha Vou pegar um guincho Vou pegar o barco Vou pegar essas pessoas Que não tá fazendo nada Tudo tá ocupado aqui E agora, mano Ela vai levar o barco lá pra casa E tem que ver se o cara do barco Vai deixar eu fazer isso, mano Vou chegar lá e falar Raul, eu vou alugar o seu barco Mas não vai ser nesse lago aqui, ó Vai ser no outro lago Vai Olha aí, mano Olha lá, o barquinho da roupa aqui, ó Olha lá Mano, é aqui, ó Vem, meu bando desocupado Vem Aqui, rapaziada Chegamos, mano Já tem até galo, velho Mano, tem, velho Tem cisne, velho Esse aqui, rapaziada É o barco pirata Que eu tanto falei pra vocês, mano Olha isso aqui Que bagulho louco, velho Tá fazendo aí, doido Mano, olha o barco pirata aqui Ô, quanto que tá pra alugar o barco? Mano, nove reais por pessoa hoje Novezinho dá pra fazer de boa Nove reais por pessoa? É Rezo do dia Rezo do dia Sério? Não, brincadeira Ele ficou animadão Mano, ó Eu vou fazer o seguinte, gente Esse aqui, ó É o lago 1 Sim É... Tem o barco E esse Tem o lago 1, né Esse que é o lago 1 E aquele que é o lago 2 Mano, sabe o que eu tava precisando fazer? Pegar um barco pirata desse E levar pro lago 2, mano Mas... Levar pra lá? Mas como? Mano... Bagulho muito louco Eu vou ligar pra um guincho Ainda vai pegar o barco Tem como tirar ele daqui? Tem, tem como tirar ele daqui Aí eu... Aí eu coloco ele dentro do guincho E eu levo ele lá pra minha casa Vai ficar tranquilo que eu não vou roubar o cê Eu vou levar ele pra casa Porque na minha casa dá fundo pro lago, tá ligado? Galera, será que dá pra confiar nisso? Mano, o bagulho vai ser nervoso, velho Libera o barco pra nós Eu não confiava nele não, hein Mano, eu não sei se dá pra confiar assim, não Nossa, parece que é mole Mano, o que é o que faz pra andar nele? É só na minha, a sua mão é o leme Tu vai puxar pra trás É a esquerda pra frente e direita Mentira Esse é o volante normal Não, ali é seu volante Entra lá, entra lá Mas vai ter como? Entra lá, maluco Tá maluco, moleque? Até quatro pessoas O cara lá não anda, né? Quatro pessoas dá? Muito grande Muito grande o bagulho é Com a invertida É aqui? É, aí você pedala normal E na sua mão você vai virar Puxou pra trás É a esquerda pra frente e direita Frente de mão É a japonês Mano, mas será que dá certo? Pode? Cara Galera, será que eu confio? Eu vou confiar em você Eu vou confiar Mano, eu juro que Eu não vou estragar Eu não vou estragar Mas eu não vou lá no meio do lado Aí, aí, aí Você foi embora? Foi embora Você deixa engatar também, bu? Porque vai embora Rapaziada É isso, mano Eu vou pegar um barco desse Um barco piquem, mano Um barco pirata E vou levar lá pra casa, mano Que legal aqui, né, mano? Que bagulho louco Será que vai dar certo? Mano, eu vou confiar em você Eu tenho certeza que vai dar certo Que vai ficar massa Tem gente de canal lá? Você que ouviu em mim? Ah, moleque Então tá ligado Tá ligado, mano Vai rolar Vai, 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 Cintiante Vai, Cintiante Mano, olha que louco E como que ele vai fazer Pra tirar esse barco d'água daí? Eu trouxe um carlão É, o carlão dá Dá Aí, rapaziada Ele já vai Ai, tá boa Ah, moleque Isso Nervoso, mano Nervoso Leme não bate embaixo, não Nossa, mano Ó, já vamos carregar esse aí então Vai, Coronado Pega aí Mano, hoje eu sou o cameraman Eu não vou conseguir ajudar vocês Galera, desafiei o Carlão a levantar Igual eu fiz agora Pra ele pegar outro ali, ó Olha os caras, velho O Carlão Olha os caras dando trabalho Vai, Carlão Tem uma técnica, velho Não é... Vai, Carlão É difícil? Não, não Não vai pro Rossi, não Tá louco? Vai Olha, Carlão Se você conseguir Olha, Carlão Se você conseguir A gente vai levar dois pra casa, Carlão Vai, Carlão Vai, Carlão Mostra que essa academia é tudo na vida, Carlão Vai, barco, piada Vai, Carlão Aê Não vai levar dois pra casa Porque é nove reais, Carlão Eu vou querer três Puxa outro Não, não é brincadeira Vai levar tudo Dois já tá bom demais Dá conta Mano Olha, deixa eu Ah, ela vem pra carregar assim Não, volta aqui Nossa, velho Pra arrastar é uma vida Nossa, mano Brabíssimo, rapaziada Que isso Ó, chegamos em uma substituição no momento O Jota vai poder me ajudar E o Carlão vai ter que treinar o Renato Mano, aqui ó Nesse vídeo tem até substituição Igual jogo de futebol profissional, filho Rapaziada Ô, Jota Pra você entender Vou pegar um barco desse E o Guincho já tá chegando aí Aí quando o Guincho chegar Eu vou levar dois barcos E o seu do Guincho Eu vou levar lá pra casa Mentira Vou Mentira Vou E você vai ter que ajudar Sério? Você vai ter a força do Carlão? Ah, Carlão A gente dá um jeito, né? Então demorou A gente é magrinho, mas sabe como é, né? Acabou de chegar o Guincho Ah, moleque Não, vem cá Todo mundo aqui Quem quiser aqui Eu vou ser o cameraman Vai, coronado Carrega aí Carrega aí Meu pai amado Não, coronado é cameraman, né? Não, sai fora Cadê o Carlão? O Carlão deixou o Jota Nossa, velho O que você que você ia falar? Vai falar o quê? Vai falar o quê? Mano Ô, amigo, beleza? Tá na boa? Você só faz força ou só dirige caminhão também? Não, né? Faz força também Então vem fazer força aqui Mano Olha aqui, rapaziada O bairro, mano Olha os dedos Aí, cara Freia, freia Ô, e onde que pega? Por baixo ou por ali? Aqui, ó É que um fica ali Um aqui, outro ali Aqui embaixo E o de baixo Embaixo do lane aí Embaixo Vai, gente Vai 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 Aê, gente Trabalha equipe, velho É, ué Aí, ó É por isso que eu não pago nada pra ele, ó Ele trabalha porque ele ama trabalhar Olha, eu gosto de você Olha Quase que eu vou voar ele pro lado Mano, como que o cara quase se afoga nesse pedacinho de... Tá faltando ali, ó O coronado que ele deu a peguei ali Ô, coronado Tá fazendo o que? Cargando Rapaziada Colocamos um barco aqui Velho, a gente só vai levar um Porque ia ficar de atravessado Não ia caber já Começou a bater nas árvores Tô com medo de estragar Então, mano Não deu certo Não deu Mas tá bom, mano Um só eu acho que eu já vomitar pra caralho Mano, olha isso aqui, rapaziada Tô levando um barco Pirata Pra nossa casa, mano Ô, o bagulho vai ser nervoso, hein, nego Eu quero ver esse vídeo e o jeito que vai ficar Que eu já trouxe Não, o bagulho vai ser bravíssimo Vamos colocar aquilo lá na água, lá, pra vocês? Vamos guardar isso aqui que não deu certo Mas, mano, a gente ia levar dois, tá ligado? Bora, bora Vai, filho Joga aí, joga aí Ai, que louco, mano Bravíssimo Rapaziada, conseguiu me pegar aqui, ó O barco pirata, tá ligado? E agradece eles por mim, mano Aqui, ó Encantos Náutica, mano Quem quiser aqui em Londrina Mano, aqui no lago, tá ligado? É só pegar o seu e dar uma navegada Porque, velho, de verdade É bravíssimo Então, mano, o primeiro link na descrição Tá aí o Instagram deles Agradece de verdade, mano Porque, mano, que bagulho louco Eles deixaram pegar o barco E levar lá pra casa, velho Nego, brigadão, mano Tamo junto É nóis Fala pra rapaziada do Instagram, mano Segue lá, Encantos Náuticos no Instagram Isso Tá aqui em Londrina Vem todo mundo aqui Que vocês vão curtir demais Mano, final de semana, gente Não sobra É... Tem barco pirata Tem bote Também tem cisne, tá ligado? Vem com a família aí, mano Passa um final de semana legal E aqui, velho Ó, em Janópolis aqui Lá é o Gapó 1 Aqui é o 1, né? Aqui é o 2 Ah, eu falei ao contrário Então o meu é o da casa É o 1 E aqui é o 2 Então lá é o Gapó 2, rapaziada Pode vir, final de semana Gente, obrigado Mas tarde eu devolvo, hein Mentira, peguei pra mim Mano, olha o jeito que a gente vai A gente vai no parque Mano, a gente tá navegando na rua Que louco, que que é isso? Ninguém faz... Quem grava esse vídeo pra vocês? Só eu, só eu Não existe o cara que grava esses vídeos É eu Se inscreve no meu canal que eu sou legal Legal, né, mano? Legal, né É tipo os marujos É, mano, eu... Ah, eu vou pegar na árvore Ah, meu Deus do céu Ó, direita e esquerda, hein? Vamos controlar aqui É verdade Ó, ó, ó Olha eu dirigindo o caminhão aqui Dá pra pedalar? Gente do céu, mano Acho que... Vai pra direita Ah, rapaziada Como que você anda de barco aqui no asfalto? Eu sou... Eu sou o capitão Jack Sparrow agora, rapaziada Marinho, limpa a colvez aqui, ó Desce... Desce as velas As velas E a gente parou Cadê o roche? Monta o roche E agora... Ah, meu carro! Uuuuuh! Os caras estão indo embora com o carro Meu Deus, isso aqui, Pete, é esse, mano? Mano, os barcos são como os carros, Eduardo Mano, olha nós Eu fiquei entendido nada Mano, olha isso aqui, velho Olha os caras aqui Olha os caras aqui Uuuuuh! Mano, os barcos são como os carros E os carros são como as lanchas É, nervoso Eu vi pra nós pelo espelho lá, ó Nossa! Que nós ali, velho Que loucura! Que isso, cara? Olha lá, aqui, ó Olha a ideia Olha nós aqui, ó E o da direita, né? Ô, o marco voltou a buscar Rapaziada do céu, mano Esse rolê de barco tá intenso Mano, vai pegar no fio Vai pegar no fio Mano do céu Quase que pega no fio Mano, vai cair em cima de nós isso aqui Gente, não vai ser Mano, olha o tranço que tá tendo aqui Ai, ai, ai Vai passar, vai passar, passou Oh, passou, passou Passou Vai pra direita agora A outra não vai passar, não Pra direita Ai, meu Deus Falei que ele ia passar, meu Deus do céu Pra direita Vai pra direita Mano do céu Que rolê é esse, rapaziada? Só aqui no meu canal Que vocês vão ver se Uhul Pera aí, filho Nós tá gravando aqui Vai pra lá que esse carro vem É brincadeira, tá? Seu carro é bom É só pra me interagir com o meu público Ai, bateu Quebrou Ai, ai Olha, ai Isso aí que não pode Barbaridades Uhul Ai, rapaziada Se estressando Ah, o molecada se amarra Vai, pode ir Pode ir Acelera Agora joga Ai Agora joga mal Ai, ai Boa Rapaziada do céu Deu certo Mano Do céu Olha esse rolê, moleque Olha o cara do Gabs Rapaziada do céu Trouxe o barco Esquece Esquece Mano Que isso, velho A gente teve Mó trabalheira, rapaziada Bem no portão de casa Bem no portão de casa Não passava do fio Nossa, mano Que medo que deu Mano Olha isso, rapaziada Bravíssimo Nervoso Nervoso Tá vazando aí Véi, agora a gente vai descer lá na água Mano Nervoso, mano Hã? Quer tirar? Não Que isso? E aí, Tini Gravi um barco pirata? Esse aí é das antigas, velho É, esse aí na época que você era criança Trabalhava de marinheiro Show de bola Boa Natural Mano Nervoso, rapaziada Ô, Gabi Saber que você já veio pra cá Que você vai ajudar a atirar Ah, você veio? Bom, rapaziada Então é isso, mano Trouxe o barco pirata Aqui pra casa, mano E eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano Mano, se você quer o próximo vídeo, mano Mostrando o barco Meus amigos Mano Entrando aqui no lago e tudo mais Mano, já vai deixando muito like Esse foi o rolê, mano De barco na rua Ô, Jota Você que viu, mano Ô Cara Fala aí Foi legal ou não foi? De fora Ele aprontou uma carreata Atrás dele Pô, você viu aquele carro branco que bateu? Ih, mano O cara Olha Retrovínio O cara bateu? Bateu um carro branco lá Mas eu acho que eu devo ter cortado o vídeo Ô, ô, ô Se deixou o vídeo Borra a placa E borra a cara do cara Que daí Eu tô postando Você bateu Pô, meu é seu Olha, mano O cara bateu Mano, os caras queriam passar Não tinha como Não tinha como Porque eu tava desviando das árvores Não Ô, muito alto, velho Mas é isso, mano Vocês gostaram desse vídeo, mano? Eu acho que eu mereço o seu like Que eu mereço o seu especial no meu canal Porque, mano Quem que faz isso, velho? O lago lá do outro lado da avenida Eu trouxe pra cá Então, mano É diferente Se inscreve no canal Deixe seu like E aguarde o próximo vídeo, mano Que é mostrando pra rapaziada de casa Que tem um barco pirata na nossa casa Valeu, falou e fui Tchau, tchau